Olá pessoal, saudações a todos! Hoje com o terceiro episódio da série Por que eu opero o melhor método do país? Hoje falando da situação aí da M200 inclinada E como esse conhecimento que está aqui presente no upgrade, na apostila, ajudou a mim e os meus alunos no último pregão A conseguir identificar a melhor situação para operar e evitar stops desnecessários Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que deem um like no vídeo, façam os comentários, eu respondo todos os comentários Dêem novas sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para receber a notificação dessa série para vocês Observem que eu chamo conhecimentos ainda mais avançados, parte 3, ou seja, nós temos duas partes antes Eu estou na parte 3 aqui, então aqui comigo, algumas vezes nos deparamos com a M200 Algumas vezes nos deparamos com a M200 no time frame operado com um ângulo de inclinação Esse ângulo gera um ruído nessa região que pode levar ao stop várias operações Portanto, então eu coloco aqui, portanto, deve ser aguardado um setup muito claro e objetivo Depois, eu quero que vocês veem aqui, dêem uma olhada comigo nisso aqui Depois de já ter passado um tempo do pregão nessa região Então, olha só, vamos dar esse exemplo aqui, estou dando esse exemplo para vocês Olha lá, o dia, isso é no dólar, pode acontecer, pode ser em qualquer ativo, pessoal, é a mesma coisa O dólar, olha como a M200, a M200 é vermelha, média móvel, aritmética ou simples Uma M200 simples aí, aritmética Olha como os preços, eles oscilam entre ela E ela fica inclinada A partir de um momento, ela diminui a inclinação dela Então, ela gera um setup Observem que a inclinação dela está muito forte De repente, ela começa a diminuir a inclinação E aí, ela gera realmente um setup Então, quem tenta ficar batendo a cabeça aqui Pode gerar vários, mas vários stops aí desnecessários Porque ele tenta passar, não vai, cai Ele tenta ir para baixo, não vai e sobe de novo Ele fica oscilando E foi o que nós tivemos ontem no mini índice, pessoal No dia 10 de março aí, nós tivemos exatamente a mesma coisa Olha só, nós abrimos aqui Ele oscilou para cima, ele foi para cima, foi para baixo Foi para cima de novo, foi para baixo Foi para cima de novo Observem, pessoal E aqui o range está enorme Esse range aqui chegou a ter, nesse ponto aqui A esse, 1.200 pontos Quer dizer, é dinheiro É dinheiro Se você não toma um cuidado aqui, você leva mesmo Você leva mesmo Então, assim, ele gera vários rompimentos falsos O pessoal que opera rompimento Vários setups falsos também Que não vão Aqui você poderia considerar, por exemplo, um bull 180 Meio, meia boca, na verdade Mas ele vai um pouquinho aqui Depois vem e estopa Ele tenta cair, ele aciona Eu não sei se chegou a acionar Mas normalmente ele aciona aqui Volta, te estopa É uma coisa complicadíssima Aqui, se você seguir a apostila Você sabe que depois que passa um bom tempo aqui O tempo, na verdade, ele é um pouco subjetivo Mas depois que ele passa várias ondas Aqui para cima e para baixo Ele diminui a inclinação E ele gera um setup possível Nesse caso, desse dia aqui Gerou um bull 180 muito bem desenhado E ontem, pessoal O que aconteceu aqui? Vocês sabem o que aconteceu aqui? O pessoal do método Oliver ali Conhece Depois de muito Mas muito tempo Ele ficou aqui Até mais ou menos ali Que horas que a... Observem, olha aqui Nesse ponto Observe que a inclinação Ela vem até aqui Então, observem aqui Nesse ponto aqui 13h25 1h25 da tarde A M200 para de inclinar Diminui a inclinação dela Começa a ficar mais flat E é justamente nesse ponto aqui Que gera um setup bacana Qual foi o setup? Vocês sabem? Não está em tendência de queda? Beleza, repicou 1, repicaram 1, 2, 3, 4 candles A perda da mínima desse candle Isso aqui é um VSS É o primeiro setup aí do dia Que está de acordo com a M200 mais flat Ele bate na M200 flat A M200 flat segura os preços Gera o setup E aqui nós temos 700 pontos de queda Aqui chegaram Deu aqui 700 Deram 700 pontos de queda 700 pontos Quer dizer Um setup rápido Um setup belíssimo Eu sei que muitas pessoas Não estão operando nesse horário Às vezes Mas foi aí que gerou o setup E aqui de novo um VSS Porém esse VSS aqui Estava entre as médias Mesmo assim Eu não aceito operar entre as médias Mesmo assim Ele foi e foi até mais Do que esse aqui Que estava realmente no setup Independentemente disso Pessoal Gerou o VSS aqui Perto de 2 horas da tarde De uma E45 Por quê? Porque antes disso A média móvel de 200 Estava inclinada Isso aqui gerou confusão Nos preços A média móvel de 200 Inclinada Ela não tem a força De um suporte Ou a força De uma resistência Ela tem Ela faz com que os preços Passem ruidosamente Entre ela Sem direção específica Isso É que eu falo aí Na apostila Que é obviamente Baseada no método Oliver Então tudo aí Que eu falo Tem muita coisa minha Obviamente E é adaptado Principalmente Para o mercado brasileiro Porém Essa situação Da média móvel Inclinada De 200 inclinada Ela serve também Para o mercado americano Na verdade Para os mercados mundiais Então no Forex Também Se você vai operar Você vai perceber Que a inclinação Dessa média Ela vai gerar Uma confusão Dos preços Entre ela E isso vai gerar Problemas Ok Quanto maior O time frame Que você estiver operando Mais a M200 inclinada Dificulta Nos setups Então O de 10 minutos Aqui os exemplos São de 5 Os exemplos Que eu coloquei Ontem Também é de 5 Mas se você tiver Os 10 minutos De tiver a M200 inclinada Aqui É mais complicado Ainda 15 Mais complicado Ainda 60 Mais complicado Ainda E ao contrário Se você pegar Os 2 minutos Ela não será Tão importante Assim nos 2 minutos Como nos 5 E no 1 minuto Por exemplo A maior parte Do tempo Você vai ver Uma média móvel De 200 No 1 minuto Inclinada Porque o 1 minuto Ele é ruidoso Muito ruidoso Então a média Costuma ficar Mais inclinada E Esse é o outro detalhe Quanto maior O time frame Mais difícil Você vai ver A média móvel De 200 inclinada Quanto menor O time frame Mais tempo A média móvel De 200 Vai passar inclinada Isso inclusive É a explicação De quanto menor O time frame Mais ruído Você tem Quanto maior O time frame Menos ruído Você tem Tudo baseado No pensamento Da média móvel De 200 inclinada Legal né pessoal A maioria de vocês Que estão nesse vídeo Estão vendo esse vídeo Com certeza Não sabiam Desse detalhe Que eu estou Colocando Para vocês E que ontem Gerou Um importantíssimo Setup De 700 pontos Você Passou o dia inteiro Quem está operando Mini índice Conhece o Metal Love Passou a manhã inteira E uma parte Da tarde Sem operações Ontem A operação gerada Foi belíssimo VSS Para quem teve Paciência Para quem teve Entendimento Para quem tem Esse entendimento Aqui Nesse caso Por exemplo Nós tivemos O oposto Ela oscilou Para cima e para baixo De repente Ela acionou O setup Que foi para cima Aqui foi ao contrário Nós oscilamos Aqui E ela acionou O setup Que veio para baixo Isso pouco importa O importante É ela estar Ela parou A inclinação Então muito legal Aqui o exemplo Pessoal Muito legal Aqui nós temos Exatamente Nós temos Exatamente Essa parada Da inclinação Parou Inclinar Aqui Um pouco Depois Parou de Inclinar Aqui Aqui ficou Mais flat Demorou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 40 minutos Depois que parou De inclinar É que gerou O setup O melhor setup Do dia Sem ruído Que o setup Fluiu Maravilhosamente Bem Quem não sabe A entrada Foi aqui Na perda Desse candle Verde Aqui O stop Poderia estar Aqui Por exemplo E foi Muito Muito Bem Então vamos Aguardar Mais Vídeos Virão Para vocês Me aguardem Continue deixando Like no vídeo Os comentários E sigam Se inscrevam Quem não se inscreveu Sigam Essa maratona Que eu estou Colocando Ok É isso Então Mais vídeos Virão Abraço A todos